Olá, eu sou a professora Graça Vilhena e hoje a gente traz aqui uma dica imbatível para o Prefeitura, para o concurso da Prefeitura de Araguaína. Então, vamos lá, vamos nos inscrever, vamos fazer esse concurso e aí a gente traz aqui para o cargo de professor uma dica, uma lembrança sobre o Plano Nacional de Educação, que está em vigência aqui agora, né, 2014, que vai até 2024, através aqui o plano foi instituído, definido com a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Então, vamos ver aí uma dica aí sobre o Plano Nacional de Educação. Então, olha, a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, né. Então, no artigo 1º diz, aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência por 10 anos, né, ele é decenal, há contada a publicação desta lei na forma do anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal. Então, existe um plano, né, é a LDB, Lei de Diretrizes e Basos da Educação Nacional, e existe um plano maior, né, que é o Plano Nacional, nos estados, municípios, existe o plano estadual, o plano municipal, que são baseados num plano maior. E o plano, ele existe porque são estabelecidas metas a serem cumpridas para a educação em 10 anos. Então, é isso que se corre atrás. Aqui, 20, né, anexos, aí a lei tem esses anexos aí, são metas. Dentro dessas metas, existem as estratégias para se atingir aquela meta. Então, são diversas. Muita coisa, né, existiram outros planos anteriores, muita coisa foi cumprida, muita coisa não foi cumprida, e o Plano Nacional agora em vigência, ele também tem coisas que já deveriam ter sido efetivadas. Ainda não, outras foram, outras estão em processo, outras ainda não, mas tem uma vigência. Então, vamos aguardar. No artigo 1º, né, então, ele fica instituído aí. No artigo 2º, são diretrizes, olha, então, primeira coisa, são as diretrizes do plano. Primeiro, erradicação do analfabetismo. O país, a gente acredita, mas ainda tem analfabetismo? Tem, tem sim. O país, ele é muito vasto, né, geograficamente falando, geograficamente é muito vasto. Então, existem situações e situações imensas e as crianças estão ali, dentro. Crianças, jovens, adolescentes, então, que nunca frequentaram a escola e nem participaram de nenhum processo informal. Então, é muito complicado. Então, erradicação do analfabetismo. Universalização do atendimento escolar, né, que todos têm direito, de forma igual, ao acesso na educação escolar. Então, esse atendimento, ele é dever, né, do Estado, enquanto nação, de suas unidades federativas. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, é uma questão, essa diretriz, ela está lá, baseada também, existe um princípio agora, né, também fala sobre isso, lá na LDB, que fala sobre essa questão dessa superação das desigualdades educacionais e a promoção da cidadania e a erradicação, a erradicação de todas as formas de discriminação. Então, o currículo, ele fala, ele prevê, né, a questão. Temos agora todos os dispositivos que foram agora instituídos, temos a base nacional como um curricular, então, todos aí. Então, para superar essas desigualdades, para erradicar todas as formas de discriminação. Está aqui no plano nacional, né, como uma diretriz também. Olha essa outra aqui, melhoria da qualidade da educação. Então, mais uma forma aí, mais uma diretriz, que deve ser buscada, né, sempre, sempre. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos e que se fundamenta a sociedade. Então, aqui, ó, formação para o trabalho e para a cidadania. Também uma diretriz do plano. Essas diretrizes, elas são, né, essas formas que lá os anexos, lá as metas, na realidade, as metas do plano e suas estratégias de implantação devem seguir. Então, a lei, ela traz, né, uma diretriz. As metas que devem ser atingidas, certo? Tanto em nível nacional, como todo, né, já que é nacional, e a normatização, através dos seus planos, né, dos estados, municípios, distrito federal. Para atingir aqui, então, estão as estratégias. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase na qualificação da pessoa, né, qualificação. E dentro desses valores aí, morais e éticos, né, e que se fundamenta a sociedade do país. Então, lá, por isso que aqui a gente falou da Constituição, no início, porque baseia-se. Todo dispositivo legal, falando de educação, estão baseados, primeiro, lá na Constituição. Então, se a Constituição fala de democracia, fala de valores, fala de ética, fala de formação, né, de qualificação. Então, todos os dispositivos que vão seguir, que seguem, né, a partir desse momento, então, devem estar à luz, baseadas na Constituição. Então, a LDB é um deles, né, logicamente. Outra, promoção do princípio da gestão, acabamos de falar, né, democrática da educação pública. Fica obrigatória a gestão democrática no ensino público, então, ela deve ser promovida. E, como ela é obrigatória, ela está lá nos princípios da LDB, no artigo 3º, certo? Então, as unidades federativas também, dentro das suas resoluções, dos seus planos estaduais, municipais, né, eles vão também normatizar essa gestão democrática no ensino público. Outra diretriz, promoção humanística, olha aí, científica, cultural e tecnológica do país. Não podemos esquecer que não estamos falando só, o plano não está se referindo somente à educação básica, à educação escolar, né, básica e superior. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio e superior à graduação e pós-graduação, dentro de todas as suas etapas. Então, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos, olha, importantíssimo, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do produto interno bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, e não é necessário que haja recursos, maiores recursos. Só se pode implantar programas, projetos, né, realmente, que vá ao encontro dessa transformação da educação para se atingir a bendita da qualidade, se se investir recursos, se esses recursos forem direcionados realmente para o seu fim e não se ficarem perdidos aí pelo caminho, né. Então, expansão, olha, necessidade de expansão com padrão de qualidade e equidade, dar acesso de forma igual para todos, real, né. Então, é necessário, essa aqui é importantíssima. Outra, valorização dos profissionais da educação, também a gente vê lá, essa estratégia, ela está presente lá nos princípios da ANALDB. Então, valorização dos profissionais da educação, e quando fala profissionais, a gente está falando todos aqueles, né, que estão inseridos no processo da educação. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade, a sustentabilidade socioambiental. Olha aí, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Então, essa estratégia traz a questão também que foca a questão da formação, da qualificação da pessoa, né. a necessidade, a formação, essa construção da cidadania, e que a pessoa também tenha, né, a partir de todos os processos que vivencia, que participa, construa também, né, construa o seu próprio conhecimento, se conscientize para as reais necessidades de atuação, a partir realmente do que encontrou dentro de todos esses processos em que perpassou nessa construção coletiva aí da educação, né, sendo ela básica ou superior. Então, há necessidade que a educação nacional, ela promova, né, todo um processo educativo, né, toda uma educação que seja voltada para esse respeito, né, a pessoa, os direitos humanos, a questão dessa diversidade que o mundo hoje, né, está vivendo e há tanta discriminação, preconceito, não aceitação. Então, é todo um olhar diferenciado e tudo perpassa pela educação. Por isso, existe um plano que tem as suas diretrizes e tem metas a serem atingidas. Tudo isso que está aqui está dentro das metas. Cada uma deve ser atingida através das suas estratégias. No artigo 3º, olha, as metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, né, 10 anos, 2014 a 2024, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas. Sim, como ele foi definido, implantado, né, em aprovado, 2014, existem metas que eram de um ano, dois anos, então, 2014, 2015, 2016, então, tinham prazos definidos para acontecer. Outras metas, né, durante o processo aí dos 10 anos. Então, cada meta fala de um prazo para que haja, né, radical, analfabetismo em um ano. Então, 2014 e 2015. Então, tudo isso, desde que não haja prazo inferior, é isso, certo? Mas, quando não há prazo, se subtende-se que é dentro do período, né, de vigência dos 10 anos. No artigo 4º, as metas previstas no anexo desta lei deverão ter como referência, né, lógico, a Pesquisa Nacional de Amostras e Domicílio, PNAD, o Censo Demográfico, os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta lei. Então, logicamente, todo o processo, qualquer plano, né, seja ele um projeto-ação, nós vamos nos basear na questão dos dados. E o plano nacional, logicamente, ele se baseou dentro dos resultados, né, de pesquisas que são nacionais também. Se quer saber quantas, ainda existe analfabetismo, quantas pessoas estão fora da escola, quantos jovens estão fora da escola, quantas crianças não estão estudando, ou quantas estão. Então, todos esses dados aqui são encontrados aqui nessas referências que o plano realmente usou para instituir suas metas. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência, né, que também não tinha. Então, agora também, esses dados. Por isso, existem metas para essa questão dos alunos que apresentam deficiências, transtornos globais, altas habilidades, tudo. Porque eles agora foram incluídos nesses dados aí, o perfil, né. No artigo 5º, a execução do plano nacional de educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Certo. Qualquer projeto, ele deve ser avaliado. E o plano nacional? Quem vai avaliar? Ministério da Educação, lógico, primeiro, MEC, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação, CNE, Fórum Nacional de Educação. Então, olha aí, monitoramento, né, constante e avaliações periódicas. Então, essas instâncias têm esse dever. Então, é isso, essa dica aí sobre o Plano Nacional de Educação em Vigência 2014-2024. E informando para vocês aqui que a Loja do Concurseiro está oferecendo esses cursos aqui para esses cargos. Olha aí, nós temos aqui o cargo de guarda municipal, que oferecemos as videoaulas de teoria e exercício, mais aportilas em PDF, muito bom. O cargo de assistente técnico-administrativo, também com as videoaulas de teoria e exercícios, mais aportilas em PDF. E aqui o cargo para professor, cujo essa dica foi dada, e também oferecendo videoaulas de teoria e exercícios, mais aportilas em PDF. Professores de alta qualidade, no mercado aprovando com as suas dicas, com seus cursos, seus exercícios. Então, vocês vão encontrar muito aqui. Então, vamos lá. Vamos lá no site da Loja do Concurseiro para nos inscrevermos nesses cargos, um dos cargos que o concurso está oferecendo. É isso aí. Até a próxima. Obrigada.